Duas pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas durante uma operação realizada na cidade de Nanuki. O que me chama a atenção é que está sobre a mesa lá, um fuzil de assalto calibre 9mm e dois carregadores estão entre os materiais apreendidos. É Lucas, a gente viu ali o tanto de coisa em cima da mesa, você vai contar sobre essa ocorrência que se passou em Nanuki, né? Isso, Nico, foi lá na cidade de Nanuki que foram identificados aí após denúncias que existiam indivíduos caminhando pelo bairro Laticínios com armados, estavam sobre posse de armas. A polícia foi lá conferir, encontrando um suspeito em uma moto. Com a aproximação da polícia, este suspeito tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele, segundo o boletim de ocorrência, foi encontrado em uma bolsa, maconha e uma arma de calibre .38. Depois, na residência, foi encontrado ali o menor que estava escondido dos militares debaixo da cama. Ele foi apreendido na casa mais material delituoso. Esse calibre de assalto, esse fuzil de assalto, foi encontrado ali na residência. É um fuzil específico de 9 milímetros e também foi apreendido. Com ele, dois cartuchos que estavam descarregados também foram encontrados e mais drogas. Foi encontrado ali na residência maconha e crack, que tudo foi levado ali apreendido, junto com o menor que foi apreendido e o suspeito. E também, além de todo esse material, as armas e drogas foram encontradas uma certa quantia de dinheiro, que também foi apreendida, e três balanças de precisão, comumente utilizadas ali na traficância de drogas. Tudo isso foi levado à delegacia de Nanuque. Nico? É, foi levado para a delegacia de Nanuque e lá que vai tramitar esse inquérito e depois vai ser remetido à justiça, né? Fuzil, revólver, drogas. Tá aí a atuação da polícia em Nanuque. É um pouco da resposta daquilo que o Fantoni vinha falando, né? Quando começam a surgir alguns crimes, como aconteceu em Nanuque, a polícia tem que apertar, né? Apertar o cerco, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas. Obrigado.